E aí, pessoal, tranquilo? Hoje aqui, vou passar uma coisinha, só um diagnóstico basicamente simples, né? E acaba tendo um problema maior, por isso que o diagnóstico é muito importante, com o uso de equipamentos como scanner, esquema elétrico, multímetro, um equipamento e um esquema elétrico, você consegue validar as informações, né? Recebemos um veículo aqui, às vezes esse veículo falhava e esse veículo chegava a folgar, não pegar com o cliente. Entramos com o equipamento, com rastro, até aqui no motor. Injetor 3 Qual o procedimento? Medimos a resistência do injetor, tá? De posse aqui do esquema elétrico, tá? Do esquema elétrico Pegamos então e medimos a continuidade do fio. A continuidade estava até em ordem, porém, no momento do defeito, essa falha era intermitente, Notamos que Esse fio, tá? Lilás com lista amarela do injetor 3 Ele dava continuidade com o terra, com o negativo E abrimos o chicote pra ir já fazendo aí o diagnóstico no chicote, olha o que encontramos aqui. Ó, o chicote todo, todo ralado aqui, tá? Esse chicote, ele estava esfregando. Aqui, ó. Olha lá a marca, dá pra ver? Aqui, ó, ó, onde eu tô com o dedo, ó. E, às vezes, quando andava, dá uma olhada na situação aqui, ó. Ó o fio aqui, ó. Olha onde ralou, tá vendo? Ficou esfregando. Danificando não só esse fio, mas também outros, ó. Que já iriam apresentar esse problema aí. Mas o defeito reclamado é esse. Foi na onde que o scanner acusou o bico 3. Não necessariamente é o bico, mas sim o circuito do bico, né? E só essa dica aqui, scanner. Tem que ter scanner. Tem um caminho, né? Pelo menos nos deu um caminho. Mesmo que não seja o injetor. Mas já fazendo essa análise aí, conseguimos resolver aí o problema do cliente. Espero ter ajudado. Precisando de manutenção automotiva, é só nos procurar. Música 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 Música